Oi minha comadre, vocês estão bom? Como que vocês estão? Aqui tá para se formar um Toró de chuva, minha comadre. Olha, quando se forma um tempo assim a gente tem até medo aqui já no Sudeste, viu? Sul, Sudeste, por quê? Vem uma chuva de ventania e quer derrubar tudo? Ai, mas vamos aos papos, aos dices e me dices? Bom, deixa eu falar primeiramente de uma pessoinha que eu tenho uma grande admiração. Aliás, quem viu meus vídeos, assiste meus vídeos e vê que eu sou uma pessoa, tô bem. Eu não fico esparramando ódio para nenhum lugar. Eu não fico fazendo desavença em lugar nenhum, tá? Então isso eu posso falar com propriedade. Eu tô falando do Chico Mozeu. Sim, é uma pessoa que pode ser o que for, mas é uma pessoa do bem. E eu falo isso em outro vídeo também, tá? Que é uma pessoa do bem. É uma pessoa que ajuda milhares de pessoas. Eu nunca fiquei puxando o saco dele. Nunca, nunca. Sabe por quê? Porque eu acho que ele tem, eu tenho que seguir a minha plataforma, o meu canal e o dele. Eu não fico certo em algumas resenhas que ele fica puxando o saco. Não fico. Não fico mesmo. Tenho amizade até com alguns youtubers lá de Raim Isabel, né? Entre eles o William Oliveiras, que inclusive tem vários vídeos, viu minha senhora? De quando a senhora falava da sexualidade dele, tá? Aliás, por que a senhora não me chamou dessa vez de libélula? Por que libélula? É quando a gente quer chamar pejorativamente uma pessoa de gay. né? De viado, de bilha, sei lá o quê. Por que você não deve saber se não colocou que ele chama o tiozinho de outro nome? Eu uso branco, minhas comadras compadres, porque eu adoro branco. Verde limão, como essa aqui, verde piscina. Então eu tenho várias camisas brancas, várias camisas cor e rosa, enfim. Eu só gosto de roupas com esses tons. Eu gosto de claridade, eu gosto de luz, tá? Eu não fico raivando, sabe? Ira pra lugar nenhum, tá? Outra coisa. Essa senhora ficou com raiva, não foi por causa do comentário que eu fiz brincando uma sátira lá com o Chico. Apenas isso, tá? Porque se ele for buscar nos vídeos deles, muitos comentários de palminhas do tiozinho, é, tá? Dos vídeos dele, tá? Eu sou um seguidor dele porque eu gosto do trabalho dele, tá? Eu não fico puxando o saco dele pra querer ganhar visualizações dos seguidores dele. Nem um pouco, tá? Agora, ela ficou com raivinha, sabe por quê? Porque eu peguei no ponto G. É, ela não gostou, sabe o que é? De eu ter informado, de eu ter descido, né, feito uma resenha que a Sorriso perdeu o canal por causa dela. Porque a Sorriso foi infeliz, foi lá feita uma resenha em cima dela onde ela tava denigrindo a imagem de uma pessoa, porque ela tava fazendo isso mesmo. Não é uma coisa que ela só faz isso, ela cresceu nessa plataforma através disso, né? Denigrindo, batendo nas pessoas, fazendo, enfim, arruaças é o que ela sabe fazer, né? Desavença, é, 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 é o jeito dela. Ok, pode seguir nisso daí. Fazer o quê? Cada um tem um coração que tem no peito, né? Aí, 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 aí eu, no caso, eu falei que a Sorriso foi uma pessoa que foi precipitada, até pagado os vídeos dela, porque, é, a outra fica lá no fim do Júlia, né, longe, né, porque eu sei muito bem onde fica o organismo, porque eu já fui muitas vezes em eventos na cidade de Gramado, inclusive, em uma abril, os carinha aí, quando vão tomar um café? Vamos. Ha! 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 Aí pertinho de Canela, Gramado, vamos. Então, ela ficou com raiva, porque o tiozinho falou, ah, sorriso, você faz uma resenha em cima de um vídeo que degrina a imagem de uma pessoa, aí as pessoas não conseguem achar ela, né, pra pegar ela de jeito, vai pegar quem? Você, né, é você que não pegou pra Cristo, é você que tá apanhando, né, enfim, tem que se ver com quem se anda, com quem se anda, né, olha, eu sou uma pessoa simples, humilde, enfim, sabe, mas a minha família, como se fala assim, é uma pessoa toda de famílias humildes, mas eu tenho dois sobrinhos advogados, viu, minha senhora? Eu tenho amizade com alguns youtubers lá, você já pensou de pegar todo mundo junto e fazer uma ação só contra você? É, filha, não, eu vou fazer isso, não, eu não quero ter o mal, não quero ter o mal, com você eu quero, né, ó, por que você fez isso? Ah, e você, isso, eu vou fazer, isso, eu vou fazer aquilo, você não cansa de falar que é pessoa pública, o Chico? É uma pessoa pública, você não cansa de falar, ai, mas a Sônia Abrão moveu, a Patrícia Poeta moveu um processo contra a Sônia Abrão, e o que que o juiz falou? Ah, você é uma pessoa pública, eu sei de crimes cibernéticos, e quando não é crime, tá? Eu ser uma pessoa homofóbica, olha que eu sou um arco-íris, minha filha, como que eu posso ser homofóbico? Eu não sou hétero, todo mundo sabe disso, você sim, é, porque você vivia dando, né, nomes para o tiozinho, disso, daquilo, Margarida, não sei o que lá, Libel, não sei o que, não é mesmo? Ah, e eu falei, deixa, sua coitada, deixa ela pra lá, pra cá, agora eu tenho culpa da sua internet, não vi, você tá furiosa e vem descontar em cima de mim, lá? Ah, me poupa, se poupa, minha filha, oxi, vá, 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 que que que, eu, hein, agora eu tenho culpa da sorriso estar lá chorando aos quatro cantos, porque praticamente foi pego pra Cristo com todos os irmãos lá, porque os youtubers de Raizabel tá dando em cima dela, porque ela tá fazendo resenhas em cima da sua, mas por quê? Porque as suas não são críticas, são resenhas de denigrir a imagem das pessoas, você fala que não é mais, é assim, ninguém é sonso, as pessoas lá, você pensa que as pessoas são, como se fala assim, alopadas, não tão pegando as coisas que você fala, ai, vai nessa, vai nessa, tá? Mas, enfim, siga teu rumo, siga teu caminho, eu nem sei porque você vê meus vídeos, seriamente, eu não sei, porque eu já te bloqueei, eu não sei como você tá vendo, você só pode ter outro canal, né, um fake, porque tá vendo, eu não sigo o teu e eu te bloqueei, eu não sei porque você não deu. Ai, ai, quem não sabe brincar, não desce pro play, minha amiga, tá bom? Ó, beijo no coração, mais luz, sabe? Seja mais que uma pessoa, não, sai do pedestal, você não é essa pureza, sabe? Eu também não sou uma pessoa, como se fala assim, santa, eu tenho sim meus pecados, meus defeitos, tá? Mas o que eu não faço é ficar espalhando ódio. E a senhora é chamada, conhecida como a dona do ódio. Uá, muita luz.